Por aqui é o Rosen e agora você vai conferir um pouquinho de como foi o processo de produção da nossa nova música Right Now, que é uma colaboração com o vocalista norte-americano Neil Forst e seu pela gravadora Sony Music. Um pouquinho das percussões, aquele groove gostoso. Solta a batera toda aí. Esse baixo nós fizemos com o Nexus 3, utilizando o clássico timbre FM Bass. Um strings e um padzinho dando aquela ambiência charmosa para a música. Agora a gente vai falar desse cara aqui que é o piano, a gente utilizou o De Grandeur no Contact. E para o vocal, a gente fez algumas sessions junto com o Leo Forst, a gente aqui no estúdio no Brasil, ele lá em Los Angeles. E tem um detalhezinho nessa música que talvez passe imperceptível, mas ela tem uma guitarrinha que acompanha a mesma melodia do vocal. Um grupo de papel só que tem entendeu místima que acompanha o Willys, do gênero com duas partes. O erfura é mal. É só o que aconteceu nós também nos parecem. É só todas as outras.